Bom dia amigos do YouTube, mais um vídeo que eu estou preparando, vai ser em duas partes desse, vou construir esse organizador de processo, organizador de papéis para colocar sobre a mesa do escritório, esse está quebrado, aí é de acrílico, então rachou e o objetivo é aproveitando madeira que eu sempre tenho, aqui na oficina, esse estoque de caixa de bacalhau, aproveitando essa madeira para fazer um suporte, um organizador igual aquele, como é que nós vamos trabalhar? Olha, cortei, cortei, duas peças já de 30 por 40, aquele que quebrou é menor um pouco, ele é de 25 por 30 e pouco, eu estou fazendo um pouco maior porque os processos que eu lido lá no meu ambiente de trabalho, às vezes eles não tem capa padronizada, às vezes uma é maior, outra é menor e é certo que essa medida que eu fiz, um pouco maior, tanto largura quanto comprimento, vai caber os processos que me interessam lá no meu ambiente de trabalho. Então cortei, duas pranchas de compensado, planei algumas varetas que eu já tinha aí, algumas ripas de garapa e de mogno, agora eu vou pegar a câmera para mostrar. Então, ó, esse material, tá, eu planei aqui na plana, plana, né, de desengrosso, a gente controla aqui a altura, essa altura maior é que eu fiz a parte assim, mais larga, ó, e a altura menor, né, é só diminuir o tamanho aqui, ó, a máquina baixa, e vai fazendo, vai desdobrando até ela ficar menor. Para fazer os cantos, porque já que vai ter que ser em âmbulo de, vai ter que ser em 45 graus, ó, tá, aqui, filmar e mostrar ao mesmo tempo, é difícil. Então, ó, a caixinha vai ficar assim, ó, a lógica certinha aqui, ó, tá, na fazer os 45 graus, o que que eu fiz? Simples, você pode usar esse tipo de suporte, comprei por, acho que 10 reais, né, então você, ó, coloca a serra, quem não tem serra elétrica, coloca ali a peça e, faz não com 45, ou 90, você que escolhe, neste caso aqui, eu, né, eu utilizei essa máquina aqui para fazer, ó, a minha BT 1800, ó, você pega, ó, passa ela para 45 graus, ó, 45 graus, trava, foi o que eu fiz, ó, a serra tá lá, recolhei um pouco a serra, que eu não preciso dessa altura toda, o que que eu fiz? É só a altura que me interessa, é só a altura da peça, ó, que ela corta com mais precisão. Bota essa guia aqui, né, eu fechei ela em 90 graus, já tá, na peça deslizar retinha, né, e a ceia, ó, eu acho que eu já fiz isso antes, então, se não, o vídeo vai ficar muito longo, ó, vou ligar a máquina, tá feito, então, utilizei, quando você poderia também fazer, aquele 45 graus aqui, nessa, nessa serra esquadrejadeira, ó, o que ela tem também, o braço dela deita também, ó lá, a inclinação que ele tá, ó, já tá certinho no 45, ó, tanto aqui, esse carro corre de um lado para o outro, para você fazer algum tipo de corte, como esse deitado, que também tranquilamente, ó, tranquilamente eu faria, ó, a máquina de corte passaria ali, ó, mas eu usei aquela lá, foi mais rápido, poderia ter usado essa aqui de mão, para quem não tem serra elétrica, tá, você encontra bem barato mesmo isso aqui, eu comprei na internet um joguinho, já veio com serrote tudo, ó, com o serrotinho dela aqui, ó, serrotinho de corte preciso e tal, tá meio arranhado, mas eu passei uma graxa nele para ele conservar, que eu tô usando pouco, ó, eu comprei esse conjunto, isso, mais esse serrotinho e mais um suporte para mesa ali, ó, aquele suporte ali, ó, suporte de furadeira para mesa, acho que custou 14 reais tudo, na internet você encontra muita coisa boa, então, ó, mostrando a vocês agora, ó, tá, isso aqui vai ser utilizado para fazer aqui no esquadro direitinho, né, lembrando, gente, que para mexer com essas ferramentas e máquinas que eu, que eu falei, não podem faltar óculos de proteção, no caso eu usei esse maior aqui, ó, essa é a máscara de proteção, eu uso esse avental de couro, porque se caiu alguma ferpa por lá, ela não machuca, protege o abdômen, a barriga, né, eu tenho dois aventais aqui, vou devolver ele para o lugar, usei a serrafita para cortar esses compensados, né, botei gabarito ali, ó, tá, agora eu vou montar, praticamente colar, eu vou usar cola instantânea, cola que está me ajudando muito, é bem provável que ela consiga aderir a essa madeira, que está bem lisinha, tudo certinho, vou usar grampo, né, quem não tem grampo, que esse grampo, esse no caso aqui custou até mais barato, custou em torno de 30, 40 reais, mas tem grampo desse tipo de grampo, é muito caro, tá, esse menor é 19, esse grandão aqui, ó, esse grandão custou 70 e pouco, mas eu fiz alguns grampos de madeira, tá, usando parafuso, né, com rosca de metro, que na verdade eu encontrei isso aqui dentro daquelas bobinas que bota fio, mas saranduba, florei, ó, quando eu não tinha esses grampos comprados, eu usava, ou se sargentos de ferro, que são mais baratos também, porque esse tipo de grampinho, a gente, quem não tem dinheiro para gastar o tempo todo, você vai comprando aos poucos e juntando, aí eu fui juntando os meus grampos, ó, aí eu tenho grandes também, vou ter mais essa bagunça, dois grandes, ó, tá, então o objetivo, que é pouquinho, né, mostrar como vai ficar esse suporte, esse organizador de processos, é, para eu levar para o escritório terça-feira, então, ó, aí, tudo bacana, hoje ainda tarde, gente, eu vou gravar um vídeo, um vídeo aula, explicando a função das máquinas, das ferramentas de mão e tal, porque eu tenho reparado que algumas pessoas que se inscrevem no meu canal, elas têm demandado isso, então, para o silence e para outros, é, eu vou preparar, então, vou levar para a mesa do lado ali, para a mesa da minha área de lazer ali, e vou, vou dispor vários objetos, ferramentas, manuais e algumas elétricas na mesa e vou explicar a função de cada um, vou tentar fazer, começar a explicar o que é o objetivo e tentar também associar a figuras que eu encontrar associando a função da máquina e tal, vou tentar fazer isso ainda hoje, tá, primeiro eu vou gravar, terminar de gravar a segunda etapa da construção desse organizador de papéis e processos, ok, gente, valeu, obrigado.